RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos resolver um exemplo sobre o cálculo da constante de equilíbrio através das pressões iniciais e finais de reagentes e produtos. Para pensar sobre isso, vamos dizer que temos uma amostra pura de pentacloreto de fósforo e adicionamos o PCl5 a um frasco previamente evacuado a 500 K. Vamos dizer que a pressão inicial do PCl5 seja de 1,66 atmosferas. Ao reagir, parte do PCl5 vai se transformar em PCl3 e Cl2. Uma vez que o equilíbrio é alcançado, a pressão total vai ser igual a 2,35 atmosferas. Nosso objetivo é calcular as pressões parciais de equilíbrio dessas três substâncias, ou seja, do PCl5, do PCl3 e do Cl2. E, a partir dessas pressões parciais de equilíbrio, calcular o valor Kp para essa reação a 500 K. Para nos ajudar a encontrar as pressões parciais de equilíbrio, vamos usar uma tabela IVE, onde o I representa a pressão parcial inicial em ATM. V é a variação na pressão parcial também ATM, e E representa a pressão parcial de equilíbrio, também medida em ATM. Já sabemos que estamos começando com uma pressão parcial de 1,66 atmosferas para o PCl5. E se a gente presumir que a reação ainda não começou, estamos começando com zero aqui para as nossas pressões parciais de PCl3 e Cl2. Parte do PCl5 vai se decompor, e como não sabemos quanto, vamos chamar esse valor de x. Sendo assim, vamos escrever menos x aqui, já que vamos perder alguma coisa de PCl5. Agora, precisamos determinar as razões molares. A proporção molar de PCl5 para PCl3 é de 1 para 1. Sendo assim, para PCl5 perder x, PCl3 deve ganhar x. A mesma ideia com o Célio 2, o coeficiente na equação balanceada é 1. Então, se PCl5 está perdendo, isso significa que Cl2 está ganhando x. Sendo assim, a pressão parcial de equilíbrio para o PCl5 é 1,66 menos x. A pressão parcial de equilíbrio para o PCl3 é zero mais x, que é apenas x. E a pressão parcial de equilíbrio para o Cl2 é zero mais x, que também é x. Para descobrir o valor de x, vamos usar a lei de Dalton. E a lei de Dalton diz que a pressão total de uma mistura de gases é igual à soma das pressões parciais individuais dos gases na mistura. A gente já conhece a pressão parcial de todos os gases em equilíbrio, que é 2,35 atm. Então, podemos substituir isso na lei de Dalton. Também podemos pegar as pressões parciais de equilíbrio em nossa tabela e substituí-las na lei de Dalton. Então, vamos substituir aqui 1,66 menos x na pressão parcial de equilíbrio de PCl5, x na pressão parcial de equilíbrio de PCl3 e x na pressão parcial de equilíbrio de PCl2. Substituindo aqui, temos 1,66 menos x, mais x, mais x. Agora, é só resolver para x. Observe que temos um menos x aqui e um mais x aqui, então eles se cancelam. Assim, apenas precisamos subtrair 1,66 de 2,35 e, com isso, descobrimos que x é igual a 0,69. Portanto, como x é igual a 0,69, a pressão parcial de equilíbrio de Cl2 é 0,69 atm. E a pressão parcial de equilíbrio de PCl3 também é 0,69 atm. Temos aqui também que 1,66 menos 0,69 nos dá a pressão parcial de equilíbrio de PCl5, que acaba sendo igual a 0,97 atm. Agora que temos nossas pressões parciais de equilíbrio para todos os três gases, podemos calcular o valor da constante de equilíbrio para essa reação a 500 K. Primeiro, precisamos escrever uma expressão de constante de equilíbrio. Sendo assim, temos que Kp é igual a... Para nossos produtos, temos PCl3. Então, colocamos no numerador a pressão parcial do PCl3 vezes a pressão parcial de nosso outro produto, que é Cl2. Então, vamos colocar aqui a pressão parcial do Cl2. E tudo isso é dividido pela pressão parcial do PCl5. Então, colocamos aqui a pressão parcial do PCl5. Em seguida, substituímos nossas pressões parciais de equilíbrio. A pressão parcial de equilíbrio do PCl3 é 0,69. A pressão parcial de equilíbrio do Cl2 também é 0,69. E a pressão parcial de equilíbrio do PCl5 é 0,97. Depois de colocar os nossos números aqui de resolver, chegamos à conclusão que Kp é igual a 0,49 a 500 K. Bem, eu espero que você tenha compreendido todas as ideias aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço. Obrigado.